Na vida é muito difícil a gente achar uma pessoa que seja companheira, que se entregue junto com você, que viva os seus problemas, que viva todas as suas dificuldades e eu devo dizer que eu tenho muita sorte de ter encontrado você e eu devo dizer também que foi graças a um raio-x perdido que isso aconteceu, é, acontece, mas eu amo você e tenho muita sorte de ter você todos os dias ao meu lado pro resto da vida. Eu sempre sonhei em estar nesse momento do lado da pessoa que me completasse, que me fizesse feliz pra sempre e aquele medo sempre existe de se é a pessoa certa. Eu nunca tive essa dúvida com você, então não consigo falar mais nada. Eu te amo demais, você é o homem da minha vida, sempre. Eu te amo demais, você é o homem da minha vida. Eu te amo demais, você é o homem da minha vida, você é o homem da minha vida. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Oh, 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 Oh Música Amém